Estamos de volta Show do esporte 2x0 no time do Galaxy Pedro vacilou, fez a falta Bruno Ranul Show de grandes nomes Artistas talentosos do futebol brasileiro Estádio Herbert Richards Comando diretor responsável da TV Globo Mário Vasconcelos Diretora de jornalismo TV Globo, Isabela Varias Show de artistas de espetáculo Aqui no estádio Herbert Richards Vamos lá Seattle vai tentando Revirar o jogo Mas não está conseguindo Galaxy 2 2x0 Em cima do Estima do time Galaxy 2x0 em cima do Seattle Vamos lá meus amigos Agora temos 18 para 19 de jogo Doutor Sócrates Márcio Bruno Ranul O jogo continua A criançada está lá A torcida vendo o jogo Os torcedores Olha aí Sócrates Não deu Vamos lá rapaziada O jogo está terminando Estamos nas últimas aqui No estádio Herbert Richards Vamos bater no gol Cláudio Cláudio não faz Meu Deus Ele chutou mais No Dazaef do que no gol O goleiro Dazaef Fez a defesa Olha aí Rodrigo Prado Manda seguir Manda seguir Vida que segue O jogo continua Alan Kardec 2x0 Olha aí Segura 2x0 O time Do Galaxy Então o Rodrigo O Rodrigo já está Já está cansado Mas mesmo assim Ele continua no jogo Que vai ao número 19 Sócrates Brasileiro Sampaio Viram de Urimina Jogou no Barçalinho Brancador Jogou no Rodrigo Rodrigo Prado Márcio Bruno Ranul Rodrigo Prado Levantou muito forte É tiro de meta Estamos caminhando Para os 10 minutos Finais da partida Para menos de 10 minutos Finais A criançada está lá Vendo o jogo Em peso Os grandes meninos Do Brasil Vendo esse jogão Quem vai cruzar O que vai acontecer Está 2x0 Para o Galaxy Gols de Bruno Granul Passarinho Brocador O Rodrigo Prado Jogando justamente Do Bruno Granul Cláudio Tenta ganhar dele Vai cruzar Wendel Demorou Vamos lá Rodrigo Prado Bruno Granul Bruno Granul Passarinho Brocador Márcio Não vai Allan Kardec Vai Ele é aquilo É 8x80 Thierry Thierry bateu Pra vora Lá vai Bruno Granul Ele que fez o primeiro gol Do jogo Passarinho Brocador Que fez o segundo Vamos lá Bruno Granul De novo Doutor Sócrates Sócrates Brasileiro Sampaio Vieira de Oliveira Só pra confirmar Sócrates Vai lançar um livro O Casagrande Perdão Casagrande vai lançar um livro Sobre a história dele Com Sócrates Do Corinthians Esporte Clube Coríntios Paulista E também na Copa de 86 Que o Brasil perdeu Pra França Aquela que o Zico O Zico perdeu o pênalti Contra o João Marques Ensinou o Messi A não vencer na seleção Né O Messi na seleção argentina É uma piada Tem que falar a verdade É O Messi Ano que vem faz tudo Ele tá Ano que vem É uma incógnita Né Na seleção argentina Uma grande incógnita Depois daquele dia Outra derrota pro Chile O Messi perdendo o pênalti Vamos lá Número 19 Sócrates Felipe joga no Sócrates Rodrigo Prado O show tá terminando Vinícius Tem Peralta e Thierry Allan Kardec mais atrás Ele vai sozinho Jogou no Thierry E perde o gol Falta pouco pra acabar Estamos no fim do jogo galera Internautas que estão me assistindo Estamos nos últimos minutos da partida Domingo de alegria Aqui no estádio Herbert Richard Domingo de alegria Domingo de talentos do futebol Quem sabe jogar Cláudio Felipe ganhando o Thierry Vai Felipe O que que aconteceu? Falta do Thierry em cima do Felipe Aí jogaram outra bola Trocaram a bola Márcio vai sair jogando É o Márcio Ou é o Bruno Ranul É o Bruno Ranul Que chuta pra frente Vai Bruno Ranul Passarinho Brocador Pedro O Pedro tropeçou sozinho O Pedro se enrolou Todo se enrolou Todo Pisou Fim falso no chão E se Levantou Conseguiu levantar Mas tropeçou né Ele tropeçou Com as próprias pernas E Levantou Não aconteceu nada Tá tudo bem Vamos lá meus amigos Show de artistas O espetáculo Rodrigo ganha Rodrigo Prado ganha de Alain Canec O Márcio Branco Chuta em cima do Pedro Vamos meus amigos É o último jogo do dia Últimos minutos Tá aí Doutor Sócrates Vai Doutor Vai bater pro gol Guilherme Sai jogando Vinícius Vai Ataque do time do Seattle Peralta Vai tentar fazer o gol Sócrates em cima dele Isolou Tiro de meta O número 15 Pegou muito mal Pegou muito mal na bola Tiro de meta Vai Rodrigo Prado Rodrigo Prado Não vai Não chega A bola é do Cláudio que tá jogando Pedro Vamos lá São 10 horas direto O melhor do futebol Aqui no show do esporte Nesse domingo especial Lembrando que nesse domingo Há 22 anos Seleção brasileira Era campeão mundial Contra a Itália Copa de 94 Num 17 de julho como esse Num fim de tarde como esse O Brasil se consagrava campeão do mundo Tetra campeão do mundo Contra a Itália Final da Copa de 94 Quando o Roberto Macho perdeu aquele pênalti Isolou aquela bola Com o irmão do tetra campeonato do Brasil Em 94 Show de artistas Aqui no estádio Herbert Prichens Quem vai é Allan Kardec Vamos ver o que ele vai fazer Bateu Bateu mal demais Vamos pro break Voltar hoje